Eu tenho uma passagem muito boa do Kuntelê, ver como é a vida. Eu conheci o Kuntelê de duas maneiras, tá? Perdemos em 89, não era Kuntelê, era o Carlos Alberto. Perdemos Kuntelê em 90. Eu vinha como titular em 90. Eu tinha um problema de músculo também. Aí, as quartas de final eu não joguei. São Paulo foi ganhando. Chegou na final eu estava curado 100%. Jogo contra o Corinthians, perdemos. Eu vou contar essa passagem aqui, porque o Zico merece ouvir isso, né? Claro, e todo mundo, e que isso é uma história verdadeira. Eu era o titular, tudo. Só que ele botou o Ivan, o Ivan foi muito bem. E o que aconteceu naquele ano de 90 contra o Corinthians? Perdemos o primeiro jogo. No segundo jogo, todo mundo disse, Ricardo é o titular, já está recuperado. Não é que o Ivan foi muito bem, mas era garoto. Tinha falhado no gol lá, então teve toda uma pressão em cima do garoto. Aí todo mundo, a semana toda, Ricardo vai jogar. Fiz o coletivo, recuperado, tudo. E ele não me botou para jogar, não. Ele não me botou para jogar, não. Aí um diretor, o presidente de São Paulo, na época, não, você vai jogar tudo. Tenho certeza que ele vai te botar. Ele não me botou, não, velho. Ele não me botou para jogar. Nem no banco eu fiquei naquele jogo. Incrível. Eu vou ser sério. Naquele dia eu fiquei magoado com ele, e muito. E tem uma situação comigo e ele naquele jogo, que eu nunca falei isso, mas assim, eu fiquei triste com a atitude que ele tomou comigo naquele jogo. Ele me chamou, tá? Me chamou. Mas falou assim, Ricardo, eu não vou contar contigo não, tá? Mas não se ausenta de São Paulo não, porque se acontecer alguma coisa, eu te levo. Eu achei, naquele momento, uma baita falta de respeito comigo como profissional, sabe, Zico? Ele falou isso para mim. Pô, ele já tinha uns 18. Não contava comigo. Eu ficar em São Paulo? Se acontecesse alguma coisa, iria me chamar? Eu fiquei magoado disso, fiquei. Mas um dia eu falei para ele. Falei, professor, eu queria falar com o senhor. Mas o mundo dá a volta, tá? Mas nunca... Eu vou ser sério, um dos maiores treinadores que eu peguei na minha vida, velho. Principalmente em treinamento, no dia a dia ali, treinando os garotos. Raí, toda essa geração deve muito a Tele Santana. Sempre falo isso. Cafu, Vitor, todos esses caras que cresceram ali, o Tele era impressionante. Acordava cedo, olhava o campo, né, Zico? Aquela coisa dele. Acordava cedo, eu acordava 6 horas da manhã. Eu estava no centro de treinamento, às vezes eu dormia lá. Quando eu acordava, olhava, ele estava no campo, 6 horas da manhã. Historiando tudo, né? Não, impressionante. Era o Tele, era o jeito do Tele. Fiquei magoado com tudo isso. Passou, o ano seguinte, decisão contra o Bragantino. Ele vê o automachuca. Vê como é a vida. Isso aí eu conto mesmo. Assim, o orgulho, assim, de ter essa conversa com ele e de ele ter mudado. E há outra coisa que eu vou falar para vocês. Os jogadores, Bernardo, Rai e Tudinho, quando perderam o primeiro jogo do Corinthians, foram em cima do Tele. Falaram assim, Tele, bota o Ricardo. Ele é importante. Sabe o que ele falou para os jogadores? Se eu tivesse cinco jogadores mais, vocês não iam jogar. Os jogadores foram pedir para eu jogar. Porque a minha experiência, ele falou isso para os jogadores. Para o Bernardo, cara. Se eu tivesse cinco ou seis, vocês não estariam aqui. Eu ia tirar vocês. Mas como não podiam tirar, enfim, manteve, perdeu. Mas independente. Eu achava até que o Corinthians estava muito mais encorpado. Claro, a minha experiência podia ser importante. Mas o Corinthians estava muito encorpado. Aí não quero culpar ele ou A ou B, o que poderia acontecer. Aí vem em 91. Ele preocupado porque a gente perdeu a Livelto uma semana antes do jogo. Está eu e ele na concentração. Ele falou, pô, Ricardo, estou preocupado, perdi a Livelto. Eu falei uma coisa para ele. Falei mesmo. Falei. Ele... Eu nem aguentava, né? Grande, tudo isso. Dois dívidos. Falei, quer ganhar o jogo, velho? O lado forte do Bragantino é o direito. Que era o Gilbaiano, na época, voando. Era o lado forte, cruzando muito os gols silvios. Saía por ali. Velho, vou te falar de coração. Bota o Zé Teodoro, bota os caras. Bota o Cafu de quarto homem. Cafu jogava de tudo. Ele era titulado. Falei, bota o Cafu. Põe o Cafu. Ele falou. Porra, bem pensado. Antana ligada. Antana ligada. Eu falei para ele. Porque eu queria ganhar também. Eu queria ganhar. O São Paulo precisava ganhar aquele título. Eu falei para o Tele. Foi ninguém, não. E ele me escutou. É isso que eu digo. A mudança. O que pediram para me jogar. E depois eu e ele conversando. Nós dois na concentração. Então eu tinha uma amizade muito boa com ele. Claramente era uma coisa que ele não tinha se antenado. Exatamente. Naquele momento. E ele falou. Não era o espírito dele muito de conversar. Aceitar. Para poder aceitar. Não era. Não era. E ele falou. Porra, bem pensado. É uma coisa. Ricardo não fala nada não. Mas eu vou pensar isso. Depois ele reuniu o jogador. Ele falou. E eu falei para ele. Aí vai acontecer isso. Ele vai conversar com a gente. Vem, a gente tem que ganhar esse título. E ganhamos. Foi 0x0. E jogamos muito melhor do que o Bragantino. Então tem essas duas histórias de São Paulo. Que eu acho legal contar. E dizer do grande treinador que ele foi. Eu acho que ele foi um belo treinador. Obrigado.